Vamos ver agora as medidas econômicas para a manutenção dos empregos no país. O medo de contaminação pelo novo coronavírus está mudando o comportamento das pessoas e com isso afetando de forma direta a economia. Este restaurante, por exemplo, servia pratos para 600 pessoas por dia. Agora, o movimento caiu cerca de 40%. Para evitar demissões e até o fechamento, já foram adotadas algumas mudanças. Nós estamos dando férias, reduzindo funcionários de cada setor. Quando esses retornarem, nós vamos dar férias novamente para mais dois e assim não tem prejuízo salarial para nenhum. A estratégia agora é investir no delivery, a entrega em casa. Vamos trabalhar sábados e domingos. Todos aceitaram, até porque a gente tem que fazer alguma coisa para sobreviver a essa crise. Para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira, o governo federal anunciou uma série de medidas emergenciais. Nos próximos três meses, serão investidos mais de 147 bilhões de reais. Quase 60 bilhões serão destinados para a manutenção de empregos. E para dar um fôlego a mais aos empresários, eles poderão adiar por três meses o depósito do FGTS e o pagamento da parte da União do Simples Nacional. Para as micro e pequenas empresas, serão disponibilizados mais de 5 bilhões de reais em crédito. E nesse período de 90 dias, as contribuições devidas ao Sistema S vão sofrer redução de 50%. Uma economia resiliente, com a parte de fundamentos fiscais no lugar, com a estrutura firme, com reformas estruturantes, ela mantém a resiliência e ela fura essa onda. O Brasil tem condições de atravessar isso, isso é transitório. O Brasil tem condições de atravessar isso,